Falar com você pela última vez Você viu o que aconteceu? A próxima vez que você trazer aqueles garotos aqui Aqueles branquelos nojentos E você sabe que eu vou pegar e vou botar pra fora na hora E você já sabe, já te avisei Vou te cortar tudo, vou te cortar a mesada, vou cortar tudo Não quero você andar no castigo pessoal Você viu aquele garotinho? Ah, minha rei de emprego aí Ah, o cara tem que ir de faxineiro O cara branquelo, nojento Porque lá tinha que trazer faxina lá na empresa Modelo, aquilo E aquele outro DJ? Aquele DJ metidinha a mesa chegando pra defender Ah, me poube, ponha no seu lugar aquele rapaz E aquela outra garotinha lá metida advogada Olha, já tá dando recado A próxima vez que você trazer esse pessoal aqui dentro de casa Eles vão pra rua na hora E você não obedece, não vou te cortar seu salário Vou te cortar tudo Não quero você misturar com as pessoas brancas Nós somos negros, temos honrado a nossa raça pura Tchau Tchau Obrigado.